Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mudar essa crúcia de vaso, que eu fiz esse vaso para ela faz tanto tempo e nunca mudei. Eu vou gravar para vocês aqui eu mudando. Aqui eu coloquei as bandejinhas picadas, piquei a bandejinha todinha em pedacinhos, que é para fazer a drenais, aquelas embalagens que vem de frios, embalagem de frio. Eu cortei e coloquei aqui embaixo. Aí eu vou plantar ela aqui e vou mostrar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri porque tinha janelinha mas não estava contornado, achei muito sem graça, resolvi mudar eu terminei aqui, quem quiser aprender a fazer cogumelos assim, tem vídeo aí no canal ensinando a gente pode reaproveitar potinho de tinta, vidinho de remédio e várias outras coisinhas tem uns vídeos que eu ensinei fazendo com potinho de papinha de nenê, eles ficam maiores e dependendo do tamanho vocês vão diminuindo com um balar de remédio em gota esse aqui foi feito com uma tampinha de vidro de desodorante, que ficou mais cheinho assim então tem vídeo aí no canal, é só vocês procurarem aí, casinha cogumelo que tem aí eu vou pôr ele aqui agora e vou finalizar pronto, só estava faltando ele aqui vou pôr aqui uma posição para ele ficar vasinho montado então gente, o vídeo de hoje era esse só para estar montando um jardinzinho aqui nesse vaso também a Crúcia que estava precisando ser trocada de vaso de substrato pretendo fazer dela um bonsai já está bastante tempo que eu estou podando ela, por isso que ela está assim, que já grossinha eu tenho várias outras mudinhas ali que eu acho linda essa planta então é isso gente, eu agradeço a todos todos os inscritos das pessoas que acompanham fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo eu acho que é um bom dia eu acho que é um bom dia eu acho que é um bom dia eu acho que é um dia Obrigado.